Música 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 Temporal de calor Vamos sorvete Imba a bomba do amor No bó do chão E vem no frio Pra não morar, que todo mundo acaba o frio Veja meu sim, estou doidinho pra te mandar E só assim, abre paixão E a galera em cima, tira o pé do chão Carnaval, futebol Não mata não, envolve o casal Carnaval, futebol Se joga, vai assim que eu sou Carnaval, futebol Não mata não, envolve o casal Carnaval, futebol Se joga, vai assim que eu sou Agora basta nem que eu vou 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 Vai, 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 vai Vem, 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 vem O Brasil vai ter mudado Vai, vai, vai Sou pra que não me aguento Vem, vem, vem Quero marco e não tem velho Não tem velho Vou, vai, vai, vai Boa,xa, vai, vai Boa,xa, vai Obrigado.